Ah, aí, aí, cara, pô, combina com o copo, né? É. Tá embaixo, caralho! O que é isso, maluco? Olha aí! Fala, galera! Lá, tô aqui, um cenário diferente. O que é isso? Por quê, por quê, por quê? Pô, tá na casa do meu pai, meu digníssimo progeritor. Cine Cruz! Não! Cine Cruz, esse cara aqui é dramaturgo, diretor e escritor, né? Mas o que é? É, ator pornô. Isso foi antes ou depois de conhecer minha mãe, cara? Consumindo cerveja na casa dele durante anos, agora finalmente vou entregar de volta, né? Vou oferecer sociedade, sei lá, vamos pegar... Peraí, vamos de novo. Você tinha que voltar muito com esses atores lá, cara? Toda hora, dando porrada a eles. Mas você vai me dar esporro, eu gosto de dar arroz. Não, 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 eu não sou de ir a pegar leve. Vai pegar leve comigo? Ó, dia dos pais. Então, pô, o que eu trouxe pra você? Cerveja, ó. Cerveja? Dois presentes maravilhosos aqui na geladeira. Vamos pegar. Ó, tem aqui, tem esse vermelho e um azul. Pode pegar. Ele tá um sono. Uhul! Pode ver não, pode ver não. Pode chegar perto não, cara. Vamos lá. Mas primeiro, vamos abrir uma primeira. Qual a primeira? Tem lacinho, escambau. Você aprende uma lezinha. Ó, cara, qualquer coisa que me transforme foi você que me criou, cara. O pessoal, não é não? Claro. Ó, vamos abrir azul primeiro, porque o Jedi veio antes do Sith, né? Hein? Jedi? Você não sabe o que é Jedi? Não, sei lá. O som do seu pãe. NOOOOOO! Atenção aqui, o presentinho. Mais de 30 anos. Primeira vez conhecido um presente. Dia dos pais. Esse é WCast? Esse cerveja aí, cara? O que é essa? Ó, o que cerveja é essa? Que nossa caridade? Pô, cerveja carioca, claro, né? Lá de, se não me engano, é de Nova Fiburgo. Fiburgo, Nova Fiburgo. Mas eu conheci eles na Gastro Beer. Primeira vez que eu fui, eu vi, eles estavam lá com a barraquinha deles. Achei a cervejaria boa. Essa aqui é a English Pale Ale deles. Pô, eu quero experimentar. A English Pale Ale é bom, que é um estilo mais leve. Geralmente tem o sabor do mal, que é mais adocicado. Lá, puxa, bem presente. É maneiro, cara. Não vi vídeo dela no YouTube ainda. Pô, a ideia, eu acho que eu não vou fazer hoje um review dela, não. Só um presente pro meu pai. Eu acho que ela merece um videozinho próprio, com a cervejaria maneira e tal. Vou abrir, vou abrir. Ó, tô com um pintzinho aqui pra gente beber. Eu esqueci de pegar o pint lá em cima dele. Pode escolher qual qual você vai, cara. O meu, o seu. Ó, um brinde. Ó, formou espuma pra caramba, né? Vamos ver. Pô, você sente um caramelo? Caramelo. Né? Pô, muito forte, cara, o caramelo aliás, no aroma. Hum, caramba. É bom que fica sempre com uma espuminha no nariz, né? Não, o bom do bigode é esse, né? Ele retém a espuma. O doce favorita de cervejinha é barbada. Né? Ele segura aqui um pouco pra depois você experimentar, que ele vai escorrendo. Coisa aí. Retrogosto deve ser isso. Tá macio o bigode, né? Ó, eu senti doce. Eu senti bem doce o gosto, cara. Um doce bom. Um doce do malte mesmo, né? Muito presente. Sentiu? Não sei se o aroma aqui entra junto e deixa essa doçura. Ó, o gosto mesmo. Trinta IBUs. IBU é a medida de, mais ou menos, a medida do amargor. A grosso modo, é a medida do amargor. Esse aqui tá no formato, acho, correto. É, né? Esse patezinho. É o pate da Guinness, é muito famoso. Cinco vírgula quatro de teor alcoólico, teor alcoólico médio. Ah, que diz aqui, ó. De seis a dez graus. Mas eu gostei. Fabrício, experimenta aqui, cara. Isso aí, acho que merecia um queijinho aí, pra acompanhar, hein? Pô, acho que sim, mas é aquilo, né? Tem a questão da harmonização na cerveja, né? Que eu não sou ainda muito... Eu não entendo direito como é que é, qual que encaixa com qual. Aí eu fico com medo de... Pô, e nego, nego é nazi pra caraca, pai, que isso aí é... Ah, harmonização errada! Fico com medo de botar uma parada errada aqui, e nego... É, botar uma parada... Tem, tem, cara. O que vai com o quê? Harmonização? Harmonização de c*** rola, cara. E o filósofo Cláudio da Cuica? Eu boto... Esse queijo tem gosto forte pra caraca. É queijo de quê, pai? É, queijo de ovelha e cabra. Queijo de ovelha e cabra curado. Uh, ovelha de cabra? Queijo de ovelha? Que desboa. Ele tem gosto forte pra caraca mesmo. Eu achei que... Eu já dei uma golada antes de voltar aí. Eu achei que matou o principal atrativo da cerveja, que é o doce. Você achou também? Eu não achei, porque eu sou heterodócio. Eu acho que essas coisas de harmonização não pode ser uma convenção de ser harmônico. Tem que ser contrastante. Aí vai do gosto de cada um. Eu acho que bem, bem. Agora, pra tirar a diferença, tu pode botar outra cerveja aí. E vai ficar pesquisando qual é a comida. Achei legal tu falar isso, que eu também não entendo muito. Mas tem isso, a harmonização por contraste, a harmonização por local. Pô, legal. Vamos pesquisar mais. Isso, nós estamos em época de... Você podia me pagar um curso. Vamos fazer um curso juntos, já? É, é isso aí. Aliás... Por correspondência. Na prática. Se você quer comprar o diploma, é melhor ainda. Caraca. Ó, você falou uma parada boa. Você falou uma parada boa. Você falou uma parada boa. A próxima cerveja era bem mais amarga. De repente cai melhor com esse queijo aí sinistraço. Vamos ver. Vamos dar uma virada? Vamos fazer coisas degustadoras agora. Vamos ver a cerveja, né? Só tem o restinho, coitado. Ó, esse vídeo aqui tá fazendo parte da playlist das cervejas dos pais. Que todos os caras cervejeiros estão fazendo. Hashtag cervejas dos pais. Hashtag, pai. Hashtag, hashtag, hashtag. Cervejas dos pais. Por incrível que pareça, você também é pai. Contrariando todas as estatísticas, né? Pô, porque meu filho, meu filho, a prova é que eu fiz sexo pelo menos uma vez na vida. Isso. Nossas gerações... A gente sabe beber. Degustadores de cerveja. Isso aí. Se a gente degustar... Apreciadores. Se nós degustamos mais do que os outros, não tem experiência. Claro, claro. Mas teu neto ali, ele entorna também, cara. Não, não, peraí. Mamadeira. Dá mamadeira na mão dele. Não para não, maluco, moleque. O neto não vai beber. Só é beber. Só a mamadeira. 14 anos, por aí. Então, 18, pai. Caraca, não gostou, não. Não gostou, não.